Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Um, dois, um, dois, três, meninas na hora que você Um bebê, um bebê Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou fazer amor, fazer amor Meninas que você chamar eu vou 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 fazer amor E está na hora de fazer O que perderá, o que perderá Menina, se você chamar eu vou Fazer amor, fazer amor O que perderá, o que perderá O que perderá, o que perderá Menina, se você chamar eu vou Fazer amor, fazer amor Você, uma, você, de mais Outra vez, outra vez, outra vez Você, uma, nem você, de mais Outra vez, outra vez, outra vez Depois desse romance E está na hora de fazer O que perderá, o que perderá Menina, se você chamar eu vou Fazer amor, fazer amor E está na hora de fazer O que perderá, o que perderá Menina, se você chamar eu vou Fazer amor, fazer amor Fazer amor, fazer amor E está na hora de fazer O que perderá, o que perderá Menina, se você chamar eu vou Fazer amor, fazer amor Fazer amor Essa virada de vocês hoje Foda Não está saindo na pegada não É jambo É alguma coisa fora É jambo É jambo Está todo moleque sentindo Falta de jambo Vai, vamos Entenda Entenda Vamos passar color de papel Vamos passar color de papel Você colou Tem, ainda tem, eu chamo porra Menina Eu? Vocês estão loucas Tirou Por que 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 Exitindo A última Você tinha Fundido Se você olhou O repertório Não O repertório grande Por que Você tirou Por que Por que Por que Por que A gente Pega O repertório